Faz decisões do país, Berlim é um centro político com intensa atividade econômica, por estar numa das regiões mais inovadoras da Europa. Empresas de tecnologia da informação e comunicação e de microsistemas estão hospedadas aqui. São mais de 90 e pelo menos 24 institutos de pesquisa desenvolvendo e testando novas tecnologias. E os turistas descobrem uma potência em história e cultura. A Ilha dos Museus é um complexo de cinco museus que desde 1994 está na lista de Patrimônio Mundial da Unesco. Em outro endereço, a arte está na Rua Livre, um muro de Berlim que aprisionava e dividia Berlim em duas capitais, a ocidental e a oriental, tem uma parte preservada, transformada numa galeria de artes. Ah, e por onde a gente passa dá pra perceber harmonia com a natureza. Os parques de Berlim não são opção apenas para os turistas que vêm passear aqui. Eu visitei pelo menos quatro em dois dias e vi a população da cidade ocupando esses espaços nas mais variadas atividades. Crianças, mães, jovens, adultos, idosos. É impressionante. Por onde você anda, você sempre encontra pequenos ou grandes parques. Este aqui é o Tiergarten, conhecido como o Pulmão Verde de Berlim. É um dos maiores da cidade. As árvores plantadas aqui vieram de cidades alemãs doadas para o reflorestamento em 1949, no pós-guerra. E quando a gente sai dali, olha a fila. A mobilidade chama a atenção. Ciclovias e ciclistas, sozinhos, em grupo ou na curtição por toda a cidade. Os meios de transporte se conectam. Que seja de bike, de bonde, de metrô, de ônibus ou de trens rápidos para viagens distantes, o resultado é praticamente congestionamento zero. E já que está fácil andar por aqui, sobra tempo para curtir a paisagem às margens do Rio Esprê ou navegando nele, um dos mais importantes da cidade. Valorizar os recursos naturais é simplesmente comum. A luz do dia é muito bem aproveitada no verão e ao longo do ano. No teto do Parlamento Alemão, o Heistar, tem uma cúpula de vidro que permite a entrada de luz natural e ajuda na eficiência energética do prédio. É um símbolo da preocupação com a sustentabilidade.